Eu sei que esse é um problema que muita gente passa, eu sei disso. E hoje eu vou mostrar pra vocês o que eu realmente estou fazendo e vamos acompanhar essa evolução juntos. Poisimbu.com.br é a loja oficial do Richard, uma loja selvagem. O famoso bafo da jiboia. Ela baforou na minha cara. Se você tem esse conhecimento, você pode dar até risada, mas tem muita gente que acredita nisso. Agora tem muitos conhecimentos que você que deu risada dessa lenda do bafo da jiboia, e não conhece. Animais peçonhentos e venenosos que você precisa conhecer. Cara, são mais de 32 aulas, com mais de 20 minutos cada uma. Sensacional, o melhor curso da internet. O link está na descrição. Vai lá visitar, tenho certeza que você vai gostar e vai adquirir. Conhecimento, gente, é tudo. Está feia, né? Está bem feiazinha. Tá, deixa eu contar aqui. Onde é que é o mesmo? O que abre aqui. Deixa eu pegar ela na mão e mostrar para vocês. Isso é uma coisa muito comum, cara. Especialmente em psittacídeos. Eles mesmo tirarem suas penas, estresse, né? No caso aqui, a gente estava, quem acompanha nosso trabalho, sabe, lá na Casa dos Bichos, que ela veio já adulta, né? Quer dizer, ela é juvenil, não é adulta completa, mas veio com um macho. São duas ararajubas que vieram de doação, o cara não queria mais o bicho. E aí deixou chegar nesse ponto, né? Não dá até, pelo menos, estar repassando para alguém que vá cuidar. Isso é muito importante, gente. É uma consciência que a gente tem que ter, né? Eu estou aqui, me sinto muito responsável, sempre estou mostrando os animais, mas assim, mostrando sempre a nossa luta no dia a dia para deixar eles sempre confortáveis, felizes, bem alimentados, com saúde, tá? Esses são os princípios que regem aqui a questão do nosso bem-estar, com espaço, com cuidado, com amor, tá? E se você não tem condições de dar isso para um animal ou para qualquer outro ser vivo, não tenha qualquer outro ser vivo ao seu lado. Não importa de que espécie seja, inclusive da espécie humana, tá? Não tenha. Se você não tem como dar atenção, não tenha alguém ao seu lado. Não tenha. Então, nós estamos, ela, olha, e olha só como é estressada. Vocês conhecem os bichos aqui de casa, né? Sabe como eles são. Cuidados. É inadmissível. É bem estressada. É super estressada. Olha como ela é super estressada, tá? Ela veio pior, tá? O que eu vou, a gente está agora gradativamente cuidando dela. A gente teve primeiro um veterinário que vê, a gente fez exame de sangue, a gente sabe como é que ela está. E agora a gente está usando, e eu quero mostrar o desafio para vocês, como é possível reverter essa situação. Eu vou mostrar depois um vídeo dela em outra situação. A gente já está começando a trabalhar ela em todos os aspectos, claro. Um deles é... Esse amor, essa sociabilização, tá? É. Aí a gente está fazendo o seguinte, como ela está arrancando as penas, e ela também o... Nossa, está com o ursinho ruim. É, já eu... É isso aí. Presta esse produto que é muito bom. Esse produto da Mundo Animal é sensacional. Papique. Esse gostinho que eu senti quando eu dei o beijinho nela, o que que era? Era desse produto, que é desagradável. A gente borrifa sobre as penas. Você está borrifando o quê? Uma ou duas vezes por dia? Duas vezes. Duas vezes por dia, tá? Isso vai fazer com que ela, quando for arrumar a pena, né? A língua toca nesse sabor desagradável. Por isso que ela está bagunçada desse jeito, ela está deixando de arrumar as penas. Mas assim, também ela deixa de arrancar. Porque ela era ato contínuo, ela vai ali e pum, arranca. Tá, essa é a primeira coisa. A segunda coisa, nós vamos baixar esse nível de estresse dela. Vamos dar uma reduzida nesse nível de estresse, deixar ela mais tranquilinha. Esse produto a gente usa pra todos, inclusive pra gente. Esse produto é muito bom mesmo. Ele é homeopático, é homeopat, real H. E assim, o anizen, ele, pra todos os animais, ele tem que ser feito três vezes ao dia. É isso que você está fazendo? Três vezes ao dia, uma espirradinha. Uma espirradinha, três vezes ao dia. Aliás, deixa eu já dar a minha, porque pra caras grandes são três por dia. Nada de mim, né? Toma, né? É. Terceiro é a vitamina. Essa vitamina a gente está usando também é da linha Piusana da Mundo Animal. É o complexo vitamínico, é isso. É mineral, aminoácido, tá? É especializado pra pássaros, então a gente pinga na água. Por isso que a água está meio verdinha ali, dá uma olhada na cor da água. Justamente, justamente por conta desse suplemento, tá? E finalmente, o que você vai começar a fazer agora, que a gente não tinha feito, esses três você já estava fazendo regularmente, certo? Já. Tá. Você vai mudar o alimento dela. É. Esse vai ser só pra ela, tá? Só dela. É. A gente normalmente usa, bom, a gente sempre dá selecta aves aqui em casa, bird, selecta birds, mas tira o que tem lá agora, que é a regular, que é muito boa, é selecta também. Aliás, eu já comi vários, você acha que não? É boa essa. Nossa, é muito cheiroso. Essa verdinha é melhor ainda. Ah, você gostou mais da verde? É. É? Melhor do que a da vermelha? É. Essa verdinha é bem... Deixa eu ver essa vermelha aqui. Boa, né? Deixa eu ver a verde. Não, tá bom, chega. Não, dá um pra ela, então. Ah, tá. Tá, ó. Tá, eu sou boba. Isso. Nós vamos mudar a dieta dela. Nós vamos entrar com a SR200, por quê? O alimento da selecta já é super premium. Esse aqui é um super mega premium. Então, você vai começar a usar, trabalhar com ela agora. Ela não tem mais verdinho, nem vermelhinho, nem coloridinho, tá? É, desse jeito, tá? Tem um copinho aí dentro. Ela é altamente funcional. Tem um copinho aqui dentro, como você sabe? Tem uma piscina de usar. Não entra essa, o que você acha? Esse aqui é indicado justamente para os psittacídeos que estão nessa condição, que precisam repor suas penas novamente, melhorar a sua condição metabólica. Justamente esse aqui. Pode cortar. Acho que é uma corpinha medidinha. Medidinha, né, Dary? É ali. Ah! Tá bom. Tá bom? Você tá usando... Ó, ô, Demian. Ó, ó, ó onde tá o teu boneco, ó. E eu vou dizer uma coisa pra você. Esse é fera, viu? 20 anos comigo, maior respeito. Dei pra ele o boneco, que ele viu a tua entrevista aqui, falou que... Ele falou que queria dar umas porradas em você, né? Não, o cara é T. Mas ele falou que quando você veio aqui, ele poupou você, é isso. Foi não, Dary? Foi. É, agora, minha filha, é aquele momento que eu sei que é traumático, a gente já quer devolver você, mas você tem que entender que isso é parte do processo. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei, eu sei. Ok, deu tudo certo. Vocês entenderam? Bom, a gente vai mostrar a evolução, porque eu sei que quanta gente já passou, eu mesmo já passei com outras aves nessa situação, nós vamos mostrar como erradicar o problema. Agora, não adianta só tudo isso, esses cuidados, se você não der amor também. Tem que se relacionar com esses bichinhos o tempo todo, eles são seres vivos, e eles necessitam de atenção e amor, como nós todos. Vocês lembram dos procedimentos que a gente, que a Jubinha passou com nossos veterinários? Vamos dar uma olhada, vamos dar uma olhada como é que foi, o que que ela fez de procedimento veterinário. Tá tudo aqui. Mano, é a data, chegaram esses incríveis e resistentes HDs externos, 4 terabytes, resistente à água, à queda, tá tudo aqui dentro, tô tranquilo. Agora, a nossa missão é tentar deixar eles o mais confortável possível, são bichos extremamente estressados, como a gente trabalha os nossos bichos aqui, estão o tempo todo com a gente, né? Jennifer é um nome genérico, que toda fêmea ganha, quando chega até eu resolver dar um nome. Então, vocês vão fazer, o que? Coleta de sangue? O que mais vai rolar? Vamos avaliar essas penas, pra ver se elas estão mastigadas, ou se foi, por exemplo, algum ectoparasita que destruiu as penas, se tem algum tipo de piolho, que às vezes eles se coçam, por causa de um piolho, a gente acha que é estresse, então vamos avaliar isso. Marcel trouxe aí um microscópio portátil, pra gente olhar essas penas. Vamos tentar ver como que tá a glicemia, o estresse, ele aumenta a taxa glicêmica. Se a gente segurar ela pelo peito, vai atrapalhar a respiração. Por isso que vocês estão vendo, ó, tô segurando pelas patas, e aqui na base da mandíbula, só pra ela não me brincar. Se você tá assistindo esse vídeo, é porque você me segue em alguma das nossas plataformas, ou é inscrito, enfim, no YouTube, em um dos nossos dois canais, no Instagram ou no Facebook. Nós vamos, a partir de abril, maio, no nosso canal de YouTube da Casa dos Bichos, começar um reality. Oito inscritos, enfim, oito pessoas vão vir aqui em casa, todo mês, e vivenciar uma série de conhecimentos, e situações diferentes. Eu quero que vocês venham com a gente. Pra isso, pra você ser uma dessas pessoas, você tem que acessar esse link, que tá na descrição. Vai lá, te espero aqui. Daqui a uns 10, 15 dias, voltar aqui e reavaliar esse animal, reavaliar a questão de pena, se ainda tem ou não, oito parasitas, e ver a evolução aí das penas. Já tirei foto, já tirei a foto dela, pra ver a evolução dela nesses 15 dias. É isso. Obrigado pra vocês, The Vets. Tamo aí. E vamos acompanhando os resultados. Depois o pessoal do The Vets vai visitar novamente a nossa casa, como eles fazem sempre, e vai dar uma... vai ver o que aconteceu, né, o desenvolvimento da coisa, se foi positivo ou não. Tenho certeza que vai ser. Uma semana de tratamento. Ainda tá feinha, mas tá começando a recuperar. Vai ser um processo lento de recuperação. Vai demorar uns 3, 4 meses, talvez mais, mas é o passo, é um dia após o outro, cara. É um dia após o outro. Você vê que os... os canhõezinhos estão... ela tá começando a limpar e organizar essas penas, as penas estão começando a nascer, elas vão nascer feias mesmo, no começo, e depois elas vão com o tempo melhorando. É um processo. É um processo. É o que eu digo, né, se você... calma. Você não quer, né, você não tem tempo pra uma ave, então não tem uma ave. Esses bichos realmente demandam muita atenção, muito tempo, constante, e entrar no processo de estresse é muito fácil. E aí pra reverter, é uma bomba. Olha lá, minha filha. E vai ser um processo não só difícil pra ela recuperar as penas, mas de sociabilização com a gente, com qualquer ser humano. É isso. Bom, a gente vai continuar o tratamento dela, e a gente vai mostrar periodicamente como que essa alimentação, esse spray nas penas, nossa, que eu falei um pouco, já cuspi, é muito desagradável, por isso que ela para de mexer nas penas. E também, do anti-estresse da Real H, como funcionam bem e realmente dão resultado, especialmente quando você trabalha tudo conjugado ao mesmo tempo. Beleza? Olha, que lindo isso aqui. Hã? Tô chique? Eu descobri essa malharia só de camisetas, assim, estilizadas, de Vida Selvagem. Se você tiver interesse em dar uma olhada nas coleções dos caras, os caras são muito bons mesmo. Vida Selvagem, tem, assim, um monte de desenho bacana. Tá na descrição do vídeo. Vai lá pra conhecer. Vale a pena. Muito bonita mesmo. Começar a usar. Eu já comprei umas cinco deles e vou expandir minha coleção. Beleza? Deixou seu like? Até o próximo.